Em imagem da TV Grande Rio, nós estamos mostrando a coisa mais linda que é ver o Rio São Francisco com essa cheia. Aí tem pesca, os barcos andam à vontade, os turistas aumentam nesta orla aqui entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina. É só alegria. Vamos liberar as imagens ao som de freio viola, de quinteto violado. Música Venha pra cá curtir o Rio São Francisco neste momento. Música